No deserto O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sai Rubem que me faz A sombra desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer No deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você Perto de mim O sol Molhava minha paz Quando você chegou Não sai Rubem que me faz A sombra desse amor Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Tchau 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 Tchau